E aí, galera, beleza, brother? Estamos gravando aqui o negócio, meu irmão, do... Não é domingo, velho? Domingo, dia 30, o negócio da Rural aqui. Traz-te espirrar a tarde de férias? Vem-te embora? Oxi! Dolores... Peraí, peraí. Olha, começa com cotação de história. Galera da Companhia Maravilha. Aí tem Adélio Oliveira, Companhia Animatos Invictus. Aí depois tem o Labalu, que é a oficina de percussão com sucata, que é um barato, faz uns instrumentos com a galera. A moçada confecciona os pivetes. Aí vai ter visita guiada ao museu, vai ter praia do Capibaribe. A moçada vem montar a parada aqui. E aí segue, velho, é reggae. Reggae riff, tá ligado? Reggae riff. Aí o palhaço de cara limpa e Flávio Renovato. Clécio Rimas, que faz com a lã, faz ainda com a lã. Tem um projeto massa com aquele maluco dos brigadeiros. Vai fazer, eles têm um contrabanda. Eles fazem um negócio contrabanda. Aí daí vai-se embora, velho. E orquestra experimental de frevo, lá dentro da UFPE, tocando dentro. A banda da Polícia Militar, velho. 44 músicos, Claudinho. Tocando lá dentro. A banda mais antiga do estado vai rolar também. E o lançamento do livro de Miró, relançamento. Esgotou lá no Mamulengo. Vai vir aqui, vai vir pra cá, Miró. Alan Salles, a galera todinha, quem mais? Vai ter... Sim, velho. E DJ Dolores e Yuri. Fechando aí, mais tarde um pouquinho, vai pras 8 horas. E deixa eu ver quem... Meu irmão, Adiel. Adiel Luna. Com o disco novo. Fazendo também. É gente até umas horas, velho. Vê quem tem mais. E... Pronto, meu irmão. Chega aí? Chega aí? Não tá de férias? E ainda vai ter um papo com Liana, Sine Lins. Vai falar sobre os direitos à cidade, ser barato pra gente ficar todo mundo ligado no assunto, que as praças é nossa, tu não sabe?